Música O Conselho Universitário em reunião extraordinária discutiu a greve e o pacote anunciado pelo governo do estado que prevê cortes de benefícios do servidor público, alterações na previdência e medidas que afetam a autonomia universitária. A reunião foi realizada na tarde de ontem na sala dos conselhos. No início da reunião, a reitora Berenice, 15 anos de Jordão, fez um relato da reunião que participou em Curitiba com os reitores das universidades estaduais e os deputados. Houve uma reunião ainda do Romanelli com outros secretários de estado e ele mesmo disse, estou fazendo o que posso. Particularmente eu me senti bastante frustrada. E não só eu, os reitores que estavam lá presentes sentimos muito pouco apoio, uma vez que todas as reivindicações que apresentamos foram de certa forma ouvidas, mas nos disseram da impossibilidade de acolhê-las e aprová-las. Durante a reunião, os conselheiros discutiram propostas e ações a serem realizadas pela universidade no período de greve. Uma das ações foi a formação de uma comissão para redigir uma moção de repúdio à postura dos deputados e à repressão exercida contra os manifestantes que estão ocupando a Assembleia Legislativa do Estado. A carta passou por uma apreciação do conselho e foi publicada no portal da universidade. A moção foi aprovada depois que o conselho foi informado que a tropa de choque teria sido enviada à Assembleia. Foi em função do quadro de violência e de confronto que está ameaçado, também que possa vir a se tomar outras proporções. Então, antes que isso aconteça, o conselho se sentiu na obrigação de manifestar que isso seja evitado. Também foi aprovado pelo conselho uma moção de apoio à greve. Na reunião, o CEU decidiu também que nenhum projeto de autonomia universitária deve tramitar antes de passar por discussões nas universidades. Uma comissão ficou responsável para estudar o tema. Representantes da SUEL Sindicato e do SINDIPRO a Duel avaliaram a reunião. A gente está fazendo uma avaliação boa até porque a gente percebe que nós todos estamos no mesmo barco. Técnicos e docentes, inclusive outros companheiros que também são estatutários, estamos no mesmo barco. Inclusive o judiciário, porque todos nós, eles também fazem parte do fundo de previdência. Então, assim, estamos no mesmo barco e todos nós vamos ter que regaçar a manga e a luta e fazer com que isso seja revertido. O conselho universitário apreciou alguns pedidos encaminhados à reitoria por ofício de algumas decisões importantes para o movimento de greve que começa a ocorrer dentro da universidade. E aprovou os quatro pedidos que o sindicato fez, ou seja, que a reunião do conselho universitário fosse aberta, que nenhum projeto de autonomia tramitasse sem uma ampla discussão com a comunidade universitária, uma moção de apoio ao movimento grevista e o compromisso do conselho universitário que não reprima o movimento de greve que começa a ocorrer. Legenda Adriana Zanotto